Boa tarde povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um momento de cura e de libertação. Iniciemos com o sinal de nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos diante da vossa santíssima face, ó amabilíssimo Cristo. Eu, Lucas, proclame agora o teu nome. A minha esposa Milena, toda a nossa família e cada um destes que rezam conosco neste momento. Vos apresentar esta oração de cura, de libertação, de proteção, por intercessão do Padre Gabriel e a morte, do glorioso São Bento e das almas do purgatório. Rezemos juntos. Senhor nosso Deus, ó soberano dos séculos, onipotente e onipresente, Tu, que tudo fizeste e que tudo transformas somente com a Tua vontade, Tu, que na Babilônia transformastes em orvalho, a chama da fornalha sete vezes mais ardente, e que protegestes e salvaste Tuas três santas crianças. Tu, que és doutor e médico das nossas almas. Tu, que és a salvação daqueles que para Ti se voltam. Nós Te pedimos e Te invocamos. Torna a vã. Afasta e põe em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e trama satânica, toda a influência maligna e todo o malefício ou mal-olhado de pessoas maléficas e perversas realizadas em Teu servo Lucas, que vos suplica, na Tua serva Milena, minha amada esposa, na nossa família e em todos estes que rezam conosco neste momento. Faz com que, em troca da inveja e do malefício, consiga abundância de bens, força, sucesso e caridade. Tu, Senhor, que amas os homens, estende as Tuas mãos poderosas e os Teus braços altíssimos e potentes e vem socorrer e visitar esta Tua imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, forte e protetor da alma e do corpo, que manterá distante e afastará qualquer força perversa, todo o envenenamento e feitiço de pessoas corruptoras e invejosas, de tal modo que, junto a Ti, Teu suplicante protegido, canta a Ti com gratidão. O Senhor é o meu protetor e não terei temor do que o homem me poderá fazer. Não terei temor do mal, porque Tu estás comigo. Tu és o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tem compaixão da Tua imagem. Salva o Teu servo Lucas, a minha esposa Milena, a nossa família e todos estes que clamam conosco de todo dano ou ameaça proveniente de malefício e protegei-nos, colocando-nos acima de todo mal. Pela intercessão da mais que bendita, gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, do glorioso São Bento, do Padre Gabriel e a Morte, de São Padre Pio, dos resplandecentes arcanjos, do glorioso São José e de todos os Teus santos. Assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Bento, São Padre Pio, São João, Maria Vianney, glorioso São José, Nossa Senhora de Fátima, Santa Jacinta, Santa Clara de Assis, Santa Ana, São Joaquim e Santa Teresinha da Sagrada Face. Rogai por nós, assim seja, fazei resplandecer sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. até às nove horas da noite com a santa devoção das almas do purgatório. Amém. 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 amém.